Quando terminou o quinto assalto, você tinha certeza da vitória? Como você e seu time pontuaram a luta? A gente pontuou, eu vencendo, mas é difícil, né? Porque a gente tá na casa do adversário e geralmente quando é uma luta muito equilibrada, muito laelô, a gente vê que os juízes podem ser tendenciosos, mas dessa vez eles pontuaram certo. Eu ganhei o centro do ringue desde o começo, ele errou muito golpe, eu fui mais efetivo, ele me acertou, claro, eu acertei ele muito na perna, teve um golpe que eu joguei, que ele balançou e veio na minha perna, que eu peguei de guilhotina, ele roncou, eu reclamei até que ele tava escorregando, que ele tava muito creme no cabelo, enfim, aconteceu muita coisa, me deu uma cabeçada, mas é um guerreiro, eu tô bem, um cara novo, disse ele que ia dar a primeira derrota dele, dei a primeira derrota, teve alguns momentos que foi luta muito de surso, de fintas e ninguém fazer nada, mas é isso, luta de cinco rounds em cinco minutos, a gente vai ali até tentar no outro minuto. Tentou também me dominar no chão, conseguiu, teve alguns momentos bons, mas sem muita efetividade e graças a Deus trouxemos o cinturão de volta pro Brasil. Não era meu foco, meu foco era a vitória, mas eu sabia que a consequência disso era voltar pro reinado. Me fala sobre a questão do cabelo, você falou ali na coletiva, me explica o que foi, que tipo de produto é, já aconteceu alguma vez com você? Bom, eu chamei a atenção de toda a comissão americana, né, que eu sei que Ejema aqui não joga sujo, mas eu perdi duas guilhotinas na minha vida inteira durante a luta, uma com o Corrales, eu dei um, acho que um catagatame nele, e ele tava com creme no cabelo também e escapou. E agora foi o Ejema aqui, eu dei uma guilhotina nele, ele roncou, na televisão virou que ele virou os olhos, mas aí ele também saiu e eu gastei muita força tentando finalizar ele e não consegui. O cara tava escorregando demais, tenho certeza que ele não joga sujo, assim espero, mas pô, eu quero que a comissão proíba esse tipo de conduta, porque a gente vai entrar no ringue com esse tipo de química no cabelo e pode atrapalhar como me atrapalhou.